Bom, salve pessoal, começando mais um vídeo aqui no portal do Japão Fazer uma pesca Tentar pegar peixe Olha lá pessoal Tentar pegar peixe 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 Tentar com 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 Do bicho bonito aí que nós pegamos Vai vendo pessoal Grande hein Esse daqui está top É nada Aí é vida Sabia que tinha batido Olha o dentão desse bicho Está bonito esse linguado Rapaz Pesado Aí bateu Não vou enrolar tanto Porque é o seguinte Estou achando que tem mais Estou achando que tem mais Então bora tentar pessoal Vamos lá É nada Vai vendo Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pescador é sempre assim, né? Ele fala a última, mas ele vai e acaba jogando mais uma, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.